Música Você é o meu queridão, um beijo Eu e o Arthur Gabriel estamos passando para te desejar um feliz dia dos pais Música Parabéns papai do dia dos pais Música Você é uma profissional muito boa que nem ele é Meu nome é Lorenzo, eu sou filho do Luiz Alberto O que eu mais admiro nele é a dedicação e o esforço Música Sem dúvida nenhuma ser pai é algo maravilhoso É algo que ressignifica a nossa vida, ressignifica o sentido de amar E eu sou muito feliz por ser pai e sou muito feliz por ter dois filhos maravilhosos É um divisor de águas, é uma responsabilidade, é um crescimento É que nem ele falou ali, acho que é a definição da palavra amor A gente daria uma vida por um filho E hoje eu não consigo me ver sem ele Não tem nada comparável no mundo que tem um filho Então ser pai para mim hoje é um motivo de muito orgulho De muita satisfação Com certeza é a minha maior conquista E eu hoje, tudo que eu faço, eu penso nela Eu faço as coisas para ela Eu invisto a minha vida nela E ela pode contar comigo para o resto da vida dela Que eu vou ser o paisão da eterna vida dela É emocionante, né? Tu vê chegar em casa já com um aninho, um mês ali Já vem sorrindo, já vem gatinhando Agora já está correndo já, enfim É tudo, cara, na vida Hoje a gente vê o quanto os pais a gente sacrificaram Para dar para a gente tudo o que a gente tem hoje Amor, carinho e pá, com ele não é diferente É um amor inexplicável Amor, carinho e pá, com ele não é diferente